Que neste Natal você possa aproveitar tudo o que puder a cada hora, cada dia e cada época da vida. Assim você poderá olhar para frente com confiança e para trás sem ressentimentos. Seja você mesmo, mas dê o melhor de você. Atreva-se a ser diferente e seguir a sua própria estrela. E nunca tenha medo de ser feliz. Boas festas e um feliz Réveillon!